Às vezes, o cliente me ligava e eu já pegava logo de cara o serviço, eu não ia olhar o local, se era fácil, se era difícil, eu já pegava e já ia fazer o serviço, com aquele medo de outro já ir pegar um serviço na minha frente. Então, eu não tinha essa questão de eu primeiro ir lá olhar o serviço, eu já pegava o serviço. E quando a gente dá a palavra da gente, se a gente chegar e for fácil, a gente ganha, se a gente chegar e for difícil, se eu estiver num local difícil, a gente acaba perdendo. E eu já chegava, encontrei bastante lugar difícil que eu não fui olhar antes e pegava o serviço. E às vezes eu tomava prejuízo porque era um local difícil, agora não. Quando o cliente me liga ou me manda uma mensagem, a primeira coisa que eu falava, olha, eu tenho que ir até o local, eu tenho que olhar o ambiente, o que é pra ser feito. Eu não caio mais nessa de já pegar o serviço e falar, é tanto, eu vou e faço. Teve um serviço que eu peguei que era tão difícil que eu fiquei o dia inteiro pra fazer a manutenção, porque tudo isso por quê? Porque eu não fui olhar o serviço. Foi um baita de um prejuízo, um prejuízo grande. Eu imaginei que era um serviço de no máximo umas três horas, porque como ele falou que o ar-condicionado ele tinha esse um ano e oito meses que não fazia manutenção, eu falei, esse um trem deve estar com casa de dinossauro lá dentro. E isso aí foi o quê? Um dia, dois dias antes de comprar o seu curso. E naquele mesmo dia eu peguei um outro serviço também sem olhar, mesmo tendo esse prejuízo. Só que aí o outro foi mais fácil. Só que aí quando eu comecei a assistir as aulas, eu falei, opa, pera, tô fazendo errado. A partir de hoje é olhar e fazer o orçamento. E aí Obrigado.